As avenidas que dão acesso a Marginal Botafogo estão assim quase o tempo todo. O congestionamento de perder de vista deixa alguns motoristas ansiosos pela liberação da Marginal. Para trabalhar, sempre chega atrasado. Lá na rua da minha casa, na 115, desviou muito trânsito por lá. Nossa, para sair de casa está em dificuldade para sair. Está caótico. Eu deixo vir um pouco mais tarde justamente para ver se desobstrui um pouco. Quem vem de outras cidades se sente até um pouco perdido. Eu tenho achado diferença, está muito complicado. Porque com o negócio de fechar aqui, a gente perdeu o sentido para onde a gente vai, né? Então, não está fácil não, está péssimo. Ao lado desse caos, as obras no canal do Córrego Botafogo seguem a todo vapor. Até agora foram identificados 17 pontos críticos. Todos eles vão receber reparos. Para trazer uma solução definitiva, foi liberado pelo governo federal uma ajuda de 17 milhões de reais. Também com esse dinheiro, a prefeitura vai mandar fazer um estudo em todos os 14 quilômetros de extensão da Marginal. É um complexo de estudo multidisciplinar que vai desapontar quais serão as soluções definitivas, sem problemas nos próximos 50, 100 anos. Segundo a CINFRA, os reparos deste lado da Marginal, no sentido Pedro Ludovico Centro, vão ficar prontos até segunda-feira, quando este trecho será finalmente liberado. E aí vai começar outros reparos do outro lado da pista e lá também será interditado. Olha só o que eles vão fazer. Vão ter que tirar parte daquela terra ali, reconstruir o gabião. O gabião é essa estrutura de tela com pedras que ajuda na drenagem e também na sustentação. E religar o encanamento do esgoto, porque normalmente esse esgoto não cai no córrego Botafogo. Ele foi destruído por causa da última chuva forte que teve em Goiânia. E aí vão reaterrar e finalmente liberar também o outro trecho da avenida. Esses reparos devem ficar prontos em até 10 dias. Já é uma medida definitiva de solução nesses pontos. Então, todo esse diagnóstico, ou elaboração desse diagnóstico junto à Defesa Civil Nacional, que nós finalizamos esses 17 pontos, foi no intuito de tirar toda a eminência de qualquer risco de trafegabilidade das pistas.